Olá, bom dia, vamos a mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, desta vez com o tema Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA e Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição. Vamos falar dos restaurantes populares, das cozinhas comunitárias, dos bancos de alimentos e unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. Lembrando que você pode participar conosco pelos telefones 613799586358645867 ou pelo e-mail tele arroba mds.gov.br. E para conversar sobre esses assuntos a gente recebe hoje nesse primeiro bloco a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Maia Takagi, e o diretor João Tadeu Pereira. Bom, primeiro, bom dia, secretário, obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, João. Bom dia. Bom, é um prazer tê-los aqui com a gente e vamos então começar um pouquinho a falar sobre essa questão dos equipamentos públicos. Eu queria começar justamente com você, Maia. Bom, esses equipamentos públicos de alimentação e nutrição surgiram no ano de 2003 como parte do Fome Zero para garantir o acesso a alimentos de qualidade. Bom, secretária, que equipamentos são esses, né, e quais são as características deles? É, são equipamentos, tem dois, dois, três tipos principais, né? Um é o conjunto de equipamentos como os restaurantes e as cozinhas comunitárias que ofertam refeições balanceadas, né, equilibradas, oriundas, com alimentos oriundos da produção local, a preços subsidiados, né? Eles são ofertados via municípios ou estados, né? São recursos que são conveniados com estados e municípios. Então, nesse objetivo de ou estar numa comunidade mais carente, né, que você trabalha a produção comunitária, ou num espaço de grande circulação de pessoas, no caso de restaurantes, em municípios maiores. O segundo tipo são os bancos de alimentos, que são equipamentos importantes ao possibilitar o aproveitamento de alimentos que seriam descartados, mas estão em boas condições de aproveitamento, boas condições de consumo, boas condições de nutrição, mas não tem tanto valor comercial, né, por diversos motivos. Isso é uma rede, né, já nacional, inclusive, tem experiências internacionais muito positivas a respeito. Você aproveita alimentos e destina para a rede sócio-assistencial, para uma rede de entidades, creches, entidades sócio-assistenciais cadastradas. Um terceiro tipo ainda, são equipamentos que apoiam a comercialização, que fazem a ponte entre a produção local, apoia as associações, as cooperativas de produtores, para colocar seus produtos para ofertar para o programa de aquisição de alimentos que a gente vai falar na próxima, no próximo bloco, ou para o programa nacional de alimentação escolar, né, que agora, a partir do ano passado, os municípios têm como obrigação aplicar pelo menos 30% dos recursos da alimentação escolar na agricultura familiar. Então, para apoiar esses agricultores, que muitas vezes não tem um local, né, para disponibilizar esses alimentos, para que a escola possa buscar, ou para que as entidades, né, no caso, que tenham dificuldades do município ou das cooperativas entregarem diretamente, possam ir lá buscar. Então, é um local de apoio, de logística, para que possibilite, então, chamar unidade de apoio, comercialização e distribuição de alimentos. Então, são basicamente três tipos, né, no caso do primeiro, que oferta refeições, tem um tipo maior, que são os restaurantes populares, né, acima de um milhão de refeições, e as cozinhas comunitárias, que são mais em comunidades, né, em torno de 100 mil a 200 mil refeições por dia. Bom, diretor, a gente vai conversar agora com o diretor João Tadeu Pereira, que é diretor do Departamento de Estruturação de Sistemas Agroalimentares Locais, exatamente sobre a questão da localização desses equipamentos. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. Bom, a localização dos equipamentos, né, como a Maia estava colocando, ainda a partir de 2003, era muita análise de proposta dos municípios interessados a estar implantando esses equipamentos, né, e a partir de um determinado momento, que isso começou a fazer o edital, para que os municípios fizessem interessados a uma adesão, até implantando, né, com subsídio e financiamento do Ministério. Então, você começa a definir os equipamentos, né, banco de alimentos, né, localização deles, daí município, né, acima de semi-habitante, ou seja, é equipamento para que, para você combater o desperdício, naquela região, né, ela tem que existir uma rede de equipamento varejista ou do atacado, né, ou de indústria, porque não tão se não teria motivo você estar colocando equipamento onde você não teria essa característica, né. Então, a característica do banco de alimentos, mais ou mais, região metropolitana, ou município polo, onde você tenha uma oferta grande de alimentos, nessas condições que foram colocadas. O restaurante popular também é a mesma coisa, porque quando se pensa em restaurante popular, nós estamos imaginando um restaurante grande, né, no centro de uma grande cidade também, naquela população flutuante, né, o que trabalha ao redor, o ambulante, ou aquele morador de rua, aquele catador, né, que tem condição de ir ali no dia a dia catar 100 e poucas latinhas, vender, vir ali fazer uma refeição saudável a preço popular, né. Então, um pouco da localização do restaurante, nesses municípios polos também. As cozinhas comunitárias, um pouco diferente, né, a princípio também região metropolitana, mas ela sendo instalada mais no bairro, né, ela estando mais próximo daquela população carente dos bairros, né. E ela tem uma característica um pouco diferente, né, apesar do objetivo ser o mesmo, oferecer refeição saudável, né, de forma gratuita, né, ou também a preços populares, né. Então, ela não necessariamente, ela teria que estar nesse município acima de 100 mil, ela pode estar num município menor também, né, em região metropolitana, desde que tenha essa característica também. E as unidades de apoio da agricultura familiar, né, nesse edital que saiu agora, para apoio, nós imaginamos, assim, os territórios da cidadania, né, município até 50 mil habitantes, e que para facilite, né, facilitar, na verdade, quando você tem a produção, você leva para essas unidades, e dessa unidade, unidade, né, ela é feita uma manipulação desses alimentos, né, uma embalagem desses alimentos, né, para que eles possam ser dirigidos para os bancos de alimentos também, né, pode chegar aos bancos, pode chegar nas cozinhas comunitárias, nos restaurantes, nas entidades beneficentes que produzem refeição, né, de forma articulada com os municípios, né, e também para chegar até as escolas, né, no caso, por exemplo, da compra do PA, que é da alimentação escolar, né. A questão da logística aí é essencial, é o ponto principal. É o ponto principal, né. Em todos esses equipamentos, a logística, ela é principal, principalmente quando a gente fala do banco de alimentos, né, que são produtos que, às vezes, está ali, né, faltando um, dois dias para vencer, essa logística tem que ser rápida, né, né, e no caso dos perecíveis também, do hortifruti, né, porque normalmente quando eles vêm, né, para chegar na unidade, ele tem que chegar, às vezes, até a questão do armazenamento nessas unidades, às vezes, ela não é suficiente para receber uma grande oferta, então você tem que estar sempre a logística sendo, é o principal, é, de um banco de alimentos, por exemplo, é a logística. É a logística o tempo todo, né, é o principal. Secretária, a questão de apoio, desde 2003, quando foi estruturado esse programa, como que o governo federal, por meio do ministério, é, prestou, que tipo de apoio, que forma esse apoio chegou, tanto ao município, quanto ao estado? É, desde 2013, esse apoio, ele foi evoluindo, né, no começo mais, ele foi mais voltado aos equipamentos mesmo, aos instrumentos, aos utensílios, né, e, né, a partir de 2007, evoluiu para apoio à construção, né, investimento, construção com obra de engenharia, com projeto, apoia projeto, né, de, de consã, inclusive, e ao longo do tempo também foi se, é, avaliando a necessidade de, é, que os municípios também entrem com uma parte fundamental, que é a garantia do imóvel, né, nós tivemos alguns problemas, é, com a dificuldade de conseguir o alvará ou que o imóvel tivesse regularizado previamente, né, então isso foi, é, trabalhado bastante ao longo do tempo, então o município entra com o imóvel, com a, com a área, né, e o governo federal financia o projeto, financia a própria construção, né, e aí entrando aí com a parceria da Caixa, a Caixa Econômica é a parceira do MDS na gestão desses projetos via contratos de repasse, então quem acompanha, quem fiscaliza, quem repassa os recursos é a Caixa. O MDS está financiado. Ele é repassado anualmente? Ele é de acordo com as etapas de execução do projeto, né, em torno de, a avaliação de que em torno de, o projeto demora desde a sua contratação, digamos assim, em torno de dois anos, né, entre a elaboração do projeto, a construção e a implantação. Esse seria um tempo médio de, de implantação desses projetos. É uma demanda do município ou do Estado? Claro. Olha, é, sim, são demandas, mas o governo federal, né, o ministério abre editais de seleção pública, né, de acordo com critérios, né, critérios públicos como, é, o tamanho do município, né, claro, é porque dependendo do tipo do projeto, seria mais voltado para municípios maiores, acima de 100 mil habitantes. No caso das centrais de apoio e comercialização, eu não coloquei, né, na primeira pergunta, mas são, esse ano foram para municípios pequenos, que também era uma demanda, né, que, que os municípios pequenos, que tem uma produção local a ser incentivada, não, não estavam contemplados, então nós trabalhamos com municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, para cada caso tem o critério do município, tem o critério de renda, né, de proporção de famílias em insegurança alimentar, porque nós estamos falando que, o objetivo é, é erradicar a fome, né, erradicar a insegurança alimentar, né, moderada e grave, pelo menos. Então, há um critério de priorização dos municípios que têm essa dificuldade, que têm essa realidade, municípios com menor IDH e municípios com condições, né, de implantar esses projetos. Então, com equipes, né, com equipes próprias, com, por exemplo, em, mais recentemente, a gente já prioriza municípios que têm o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, ou que já estão implantando o, o, esses 30% da alimentação escolar, como uma forma de incentivar também, né, a articulação de, da formação desses canais, né, diretos de produção, comercial e consumo de alimentos mais saudáveis. Diretor, como que o Ministério tem avaliado a melhoria da estruturação desses equipamentos ao longo desses, de 2003 para cá, ao longo desses anos? Bom, sem dúvida que houve uma grande melhora, porque quando você fazia, no início de 2003, 2004, uma análise de alguns projetos e o Ministério, naquela época, então, ele era um Ministério rico em propostas, mas, digamos assim, um pouco pobre ainda de recursos, né, porque você tinha praticamente um Ministério extraordinário e você, no primeiro ano, você ainda não tinha nenhum, praticamente um orçamento montado de acordo com as suas propostas e, ao longo do tempo, isso foi, né, foi sendo revisto, nós saímos, por exemplo, de um banco de alimento no valor de cerca de 80 mil para chegar a uns 450 mil. Nesse caso desse equipamento, nós acreditamos ainda que é um pequeno valor, nós precisamos até estar revendo esse valor, né, na parte orçamentária. Você tinha as cozinhas comunitárias, você praticamente recebia kits, né, kits de equipamento, né, de panelas, de colheres, de fogão, de geladeira, né, e hoje você tem já uma cozinha com estrutura muito bem montada, nós estamos falando de um equipamento de 450 mil reais, capaz de oferecer 200 refeições dia, né, no almoço, né, é um equipamento que pode servir um café da manhã, que eu acho que pode servir uma sopa à noite, né, os restaurantes populares, nós saímos também aí de uns 400 mil, né, que no início você tinha um financiamento desse valor, hoje você tem um equipamento no valor de 1 milhão e 400, né, então é um equipamento também capaz de oferecer, né, um ambiente saudável, além do ambiente saudável, um ambiente que o funcionário daquela unidade ou até aquela população que vai ali se sinta bem naquele espaço, né, nós ainda precisamos ainda uma identidade um pouco de indicar esse equipamento nosso, né, quando você entrar nesse equipamento, você reconhecer que é um equipamento do MDS, né, nós estamos trabalhando para isso, né, essas unidades de apoio da agricultura familiar, que nós também estamos iniciando agora, equipamento um pouco parecido com o banco de alimentos, né, porque assim, como a Maia colocou, nós podemos dividir os equipamentos em dois, aquele que oferece o alimento para ser produzido, né, nas unidades, nas entidades ou no restaurante ou na cozinha, né, e o restaurante e a cozinha que oferece a refeição pronta para aquele usuário, né, e assim, ainda da característica desse equipamento, né, da cozinha e do restaurante, é muito interessante, porque quando você vai olhar um restaurante desse que está mais próximo dos bairros, né, você vê ali, por exemplo, criança que está indo para a escola, criança que está voltando da escola, fazendo a sua refeição, né, mãe também que está levando a criança ou está trazendo, né, parando ali também para fazer a sua refeição, são equipamentos interessantes e, na verdade, hoje não dá para você pensar, né, num restaurante desse, você chega lá e fala assim, olha, não vai mais funcionar, né, não tem como, né, ele vai sempre funcionar e a obrigação nossa é cada vez procurar melhorar mais, né, aquele equipamento para que as pessoas possam ter acesso a cada vez mais, numa alimentação mais variada e saudável, né. Então, assim, ao longo desses anos, a estruturação que foi sendo colocada, a exigência, inclusive, da documentação que a Maia colocou, isso é importante para nós para garantir sustentabilidade desses equipamentos, né. Quando nós estamos falando de uma parceria com a Conab, com o MDA, nós estamos falando aí de comprar o PA, para que haja uma rede, né, falando entre elas ali na oferta, não só do alimento, da refeição, né, é toda uma estruturação que está, né, não só do equipamento, mas que está à sua volta, né, falando também da rede de assistência, né, que é onde nós estamos querendo essas cozinhas, que elas sejam localizadas em território também dessas cozinhas, né, ou dos restaurantes, né. Então, cada vez mais nós temos que pensar numa reestruturação cada vez melhor, né. Hoje ele tem esse modelo, mas de repente amanhã ele não será mais capaz de atender e temos que estar realmente pensando em novos modelos de atendimento. Tem que ser funcional de acordo com a necessidade de cada localidade. Posso fazer uma coisa que eu não tinha colocado? Só reforçando, né, essa proposta nossa desse ano é fortalecer a articulação dos equipamentos, né, no município. Por exemplo, né, as cozinhas comunitárias associadas ao público que frequenta os centros de referenciamento de assistência social, os CRAs e os CREAs, né, já era uma realidade, né, a partir do ano passado como critério. Isso é muito importante, porque a hora que você atende a família, você vê as carencias, e uma das carencias, em especial, né, quando a gente olha para assistência social é da alimentação, mas não só uma alimentação física, em quantidade, uma alimentação também balanceada, adequada, que você possa, né, fazer um trabalho educativo junto às famílias, junto às crianças, né, nós temos visto, né, independente da questão da renda, um crescimento do sobrepeso, né, e da obesidade por conta de uma alimentação desbalanceada, né, e segundo, de poder fortalecer a produção local. E esse ano a gente também fez um trabalho de articulação junto a outros equipamentos, como as praças, chamadas praças e creches do PAC, né, as praças que hoje chamam praças de esporte e cultura, porque esses equipamentos já passaram por um processo de seleção a partir de critérios de vulnerabilidade, né, de comunidades que são muito vulneráveis. Então, os editais das cozinhas já priorizaram esses equipamentos e dos restaurantes também, né, no sentido de ofertar refeição balanceada, né, atendimento sócio-assistencial, é, é, lazer, esporte, segurança, né, porque as praças do PAC estão associadas também à segurança e atendimento e educação, né, no caso de creches, no caso de escola. São serviços que vão além de colocar o alimento na mesa para a família. Sim, porque a família tem múltiplas necessidades, a comunidade tem múltiplas necessidades, então é importante trabalhar isso junto aos municípios. O que que é essa redesão, diretor? Como que ele funciona, essa rede? A redesão é uma plataforma que ela foi pensada em 2007, né, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque nós tínhamos uma necessidade, principalmente ela iniciou com os restaurantes, né, da formação dos gestores, né, então nós tínhamos gestores, né, equipamento que tinha a gestão pública, outros eram terceirizados, então sua terceirização total, né, outros faziam uma parceria até com a quantidade beneficente para fazer a gestão do equipamento, né, e precisávamos de fazer um diálogo, né, esses gestores precisavam ser capacitados, precisavam ser formados, de que forma a gente teria o controle, né, de que estaria sendo feito. Então, foi pensado nessa plataforma, né, e o pessoal do Rio Grande do Sul, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são pessoas totalmente comprometidas, e aí isso começou a ir além da formação só desses gestores do restaurante, né, então nós começamos a perceber que os gestores das cozinhas dos bons de alimento começaram a participar dos cursos, né, à distância, vamos chamar isso, que é um curso de segurança alimentar e nutricional à distância, né, onde é feito provas, é feito uma avaliação, né, existe uma formação já de um número razoável já de gestores públicos, né, infelizmente às vezes ele faz o curso, às vezes ele está na administração, ele sai, né, mas a maioria continua trabalhando, né, e aí é onde você tem umas janelas também, né, então de que você hoje, toda quarta-feira, tem uma janela aberta a um tema, né, né, então os gestores podem participar, por exemplo, agora nosso foco é o CISAM, né, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, né, a criação do CISAM. Para a conferência ele foi muito importante também, no diálogo, né, para falar, trabalhar dos eixos que foi tratado a conferência, né, é um equipamento hoje que não dá para pensar, né, ou com a rede SAM, né, ou com o outro, nós temos que dar continuidade nesse equipamento, né, para nós ele é muito importante. Essencial, né. Ele não é um equipamento, né, assim, né, que você vai e financia, mas é uma parceria que tem com a rede SAM, que eles já estabeleceram uma plataforma que nos atende. Nós queremos agora cada vez mais estar colocando outros programas, por exemplo, eles já têm uma, agora, eles estão participando também da, de alguma coisa com a água, cisternas, né, Maia, né. Formação de gestores para a cisterna. Formação para a cisterna, que também é um equipamento do Ministério, né, que está na CISAM, muito importante no fomento à produção, né, nós queremos, né, a produção inclusiva, para que essas pessoas também tenham acesso à produção, né, tem também a agricultura urbana, né, que tem um diálogo permanente também, junto com a rede SAM, né, são espaços, né, que podem ser ocupados nos grandes municípios, no pequeno município, né, alguma área que esteja ali, que não está sendo utilizada para nada, normalmente para entulho, né, isso possa ser limpo cada vez mais, você tem ali a propriedade de plantar ali verduras, alfá, né, legumes, né, trabalhar até com plantas de forração de jardim também, né, que fica um espaço muito bonito, né. Então, todos esses programas são discutidos dentro da rede SAM, né, o gestor tem a oportunidade de ficar sabendo o que é a questão do consulta de legislação, né, as organizações, fazer, organizar um evento, por exemplo, de gestores para restaurante, né, então a rede SAM faz... Dá o suporte técnico para isso. Dá o suporte regional, onde nós estamos fazendo esses eventos, né, então é muito importante esse equipamento hoje para nós, né. Bom, secretária, para a gente fechar esse bloco, eu queria que a senhora fizesse uma análise em relação... Bom, o programa começou com uma proposta em relação ao Fome Zero, e agora a presidenta Dilma Rousseff tem o Plano Brasil Sem Miséria. Como que esse programa funciona justamente nessa ligação aí? Qual a relação? Pois é, a ministra Tereza Campelo, ela tem falado bastante, né, nessa complementaridade, né, entre o Fome Zero, que começou em 2003, né, cujo foco era três refeições por dia, erradicar fome, né, erradicar a subnutrição infantil, né, com foco na alimentação, com foco na construção da política de segurança alimentar e nutricional, porque a gente só pode olhar a erradicação da fome do ponto de vista da construção de uma política mais ampla de segurança alimentar e nutricional. E agora, em 2010, né, no final, né, do mandato do presidente Lula, a presidenta Dilma lançou essa meta, então, de erradicar a extrema pobreza. Então, nós entendemos como um salto de qualidade, né, a partir do momento de que o Fome Zero cumpriu o seu objetivo inicial, né, hoje a subnutrição infantil, ela já está em níveis considerados internacionalmente adequados, né, embora tenha ainda focos, né, em especial em comunidades indígenas, que nós sabemos, comunidades quilombolas, focos regionais e focos na pobreza, mas nós avançamos, né, muito na construção da política de segurança alimentar, no acesso à alimentação, construímos esses instrumentos. Agora, nós temos ainda 16 milhões de pessoas que estão nessa condição de extrema pobreza, com renda abaixo de 70, renda per capita, abaixo de 70 reais, e a trabalhar um conjunto de direitos, né, e de serviços para que a família supere a condição da extrema pobreza por meio de renda, transferência de renda, né, que em 2003, né, o Bolso Família foi essencial para isso, para essa diminuição da subnutrição infantil, para a maioria da alimentação, então, ainda tem 800 mil famílias pelo MDS que não recebem, o Bolso Família que teriam que estar recebendo, mas não só a transferência de renda. O Brasil Sem Miserra associa também a universalização a serviços como educação, também que é um fator, né, de exclusão social, saúde, assistência social, né, e a própria alimentação como conjunto de serviços e direitos, e a inclusão produtiva, né, trabalhar esse cadastro, trabalhar essas famílias e ofertar um conjunto de instrumentos que ampliem capacidades e oportunidade de inserção profissional e de geração de renda. Então, esse é o Brasil Sem Miserra, então, ele dá um salto além do serviço, né, que a gente está falando de direito da proposta, que é a alimentação, que, né, o governo entende que cumpriu e que deu muito base, junto com todos os outros programas estruturantes do governo, para poder lançar essa meta usada de erradicar a sistema pobreza em quatro anos. Muito obrigada, secretária. Muito obrigada ao senhor, diretor. João Tadeu Pereira, diretor do Departamento de Estruturação de Sistemas Agroalimentares Locais do MDS. Obrigada pela participação nesse primeiro bloco com a gente. Nós os agradecemos. Bom, a gente vai, então, a um breve intervalo, só lembrando que você pode mandar as suas perguntas, basta acessar os contatos que estão aí no seu videozinho, os telefones e o e-mail, para hoje, segunda-feira, a transmissão ao vivo da teleconferência do MDS. No caso das reprises ao longo da semana, porque a teleconferência é reprisada durante a semana, a gente tem números especiais. Então, no caso de reprise, sem ser hoje, para quem for assistir a teleconferência e tiver dúvidas, pode ligar nos telefones 61-3433-1120 ou 61-3433-1119. Esses dois telefones são para ser a partir de amanhã, terça-feira, até a próxima segunda, para quem tem alguma dúvida aí, lembrando que no horário comercial, horário de funcionamento do Ministério. E a gente volta em instantes com mais informações sobre o PPA. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.